E assim, andar com o Zico no mundo, eu tive esse prazer, acho que a gente fez 5 temporadas, 4, 5 temporadas, e eu ficava com o Zico direto, porque o Vitor, ou o Mauro, quem fosse como outro comentarista, eles tinham uma outra rotina de programa, então de manhã tinha lá o programa, o de placa, sei lá, eles participavam, eu e o Zico não, a gente tinha uma rotina muito parecida, eu e ele, de escala. Ó, vocês vão fazer o programa de noite, ó, vocês tem que chegar no estádio tal hora, ó, então era muito eu e ele. Que maneiro. Porra, foda. E assim, a galera para muito, é muito conhecido no mundo inteiro. Muito, 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 um negócio assim, impressionante. E nesse dia tem um negócio sensacional que a gente tá descendo pra correr pra casa, que era ali do lado, pra fazer o pós-jogo. A gente fez o pré ao vivo, saímos a pé, fizemos o jogo, voltamos a pé, pra fazer o pós-jogo. Aí, o, tem dois italianos que param o Zico, descendo ali a escada e a gente correndo pra chegar rápido e tal, sair antes daquele tumulto. Zico, Zico. Não, o cara não fala o nome do Zico, mas fala, ó, picture, picture, não sei o que, aí o Zico tá bom, né? Aí o Zico vai abraçar os caras. O cara não, ele deu a câmera pro Zico, era pro Zico tirar foto dos dois. Aí o cara, o Zico, né? Aí o cara tá bom, aqui, ó, aí o Zico, aí o Zico, aí o Zico, aí o Zico tirou a foto dos dois. Puta que pariu. Foi muito engraçado. A selfie dele entrega o celular pros caras. Mas o andar com o Zico era, se tá andando na rua ou... Mas se bem que é uma foto que vale, né? Quem tirou foi o Zico. É, quem tirou foi o Zico, né? Quem é que tem uma foto tirada pelo Zico? Você só não consegue provar, né? Tem que dar a foto da foto, né? Cara, mas como o mundo é foda, né? Você ficou lá fazendo a Champions com o Zico, dá uns anos, tipo, tá o Ale Oliveira. Capota o mundo, né? É, como é que pode, né? Eu devo ter feito alguma coisa, né? Você tava naquele dia que o Ale chorou, era você que tava lá. Eu fiz Champions com o Sávio, tricampeão da Champions. É verdade. Tricampeão da Champions. Aí depois o Zico e aí veio o Ale. Eu tava nesse dia aí, foi lá em Turim, eu acho. A gente foi a Turim primeiro e depois de Turim nós fomos a Munique. Porque a gente sempre viaja pra fazer... Dois jogos. Dois jogos ali, aquele da terça e quarta. De terça pra quarta é uma loucura, né? Você não dorme, você tem que ir de um país pra outro. Às vezes não tem voo direto. Às vezes é trem. Ah, é. Maneiro. Ah, mas foda. Não, é uma delícia. É bem melhor do que... Encher uma laje. Bater ponto no escritório. Se bem que com o Ale Oliveira eu prefiro encher uma laje. Se for fazer... Mas foi legal, foi legal porque eu vi o... Isso aconteceu com o Ale. Isso aconteceu, cara, com o Mauro Betting na primeira final de Champions que ele fez no estádio que foi, acho que em Card... Não, Kiev. Kiev ou Card? Ele come a grama. Carai. Porque ele nunca tinha coincidido dele. Ele já tinha comentado várias pela Band, mas sem estar em loco. Que fobe. Primeira, pô, o Mauro Betting tem 50 anos de... É, agora o Formiga foi agora. O Formiga foi agora. Que aliás tava enrolando a gente também tem um tempo pra mim aqui. Ah, mas é melhor vocês evitarem, né? Falou, ó, não precisa mais não. É, o Formiga se emocionou e o Alê se emocionou nessa aí. E você aguentando o Marmandias chorando no seu... Tendo um jogo pra narrar, né? Fazer uma transmissão pré-posta, narrar o jogo e os Marmandias chorando na orelha dele. Tá bom, tá bom. E a expectativa, fala aí. Comenta do jogo, quem é o favorito. Ah, mas é legal. Eu sempre quis vir pra mim. Chora, olha o livro. É legal, é legal a gente... É legal pra caralho. Realizar os nossos sonhos. Eu assisti um jogo só de Champions na minha vida no estádio. Puta sorte que a gente tava fazendo uma turnê na Europa. E coincidiu que tentamos casar pra ver se tinha jogo em Londres. Que a gente fazia um show lá. Não tinha nada de Champions. Só que ia ter Barcelona e Manchester no Camp Nou. Que é aquele gol que o Messi dá a caneta no Fred. Faz aquele golaço. Ele fez três gols. Dois gols aquele jogo. O Messi acabou com o jogo. E a gente deu a sorte de ver ao vivo. O outro gol foi do Coutinho. Não é o do Boateng? O gol do Coutinho que ele faz... Não que ele derruba o Boateng, não. Não, não. Não é esse jogo, não. É com o Manchester United. O Manchester tá com a camisa rosa. Camisa rosa. Esse foi contra o Bayern. É. Tá certo. Ele faz um gol que ele dá a caneta no Fred e bate no canto lá. E o do Coutinho foi de farolara também. O do Coutinho foi um golaço também na gaveta. Que legal. E foi um... Assim, primeiro que parece outro esporte, né? Parece outro esporte. Muito. Muito.